Ah, quando eu crescer, porque eu fico adulto, quem manda na minha vida sou eu, eu faço o que eu quiser. Ilusão. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui, galera, com o nosso VEDO de hoje Eu tô com muitas ideias, gente Mas a gente tem que ajustar o VEDO Como é um vlog de cara, esse corre-corre todo A gente tem que ajustar ao nosso dia-a-dia E aí eu recaio sobre aquilo que eu falei Que aí no começo do vídeo, vocês viram As pessoas acharam que quando a gente é adulto, faz o que quer Ilusão, velho A vida é assim, velho Você tem as coisas que você quer fazer As programações que você faz Mas você tem que estar aberto A aceitar o que ocorre no seu dia-a-dia Pra ajustar o que você tem programado Ou o que você pensou em fazer E não se aperrear com isso Porque faz parte, velho É essa beleza da dinâmica, do imprevisível Que torna a vida maravilhosa, entendeu? Então a gente nunca deve acordar dizendo Ah, meu Deus do céu Eu já sei Hoje é uma terça-feira Hoje é uma quarta-feira Enfim Eu já vou fazer isso Eu vou fazer aquilo Não, velho Você não sabe o que vai acontecer Você tem as coisas que estão previstas pra acontecer E tem muitas imprevistas que podem acontecer Estou adorando a receptividade de vocês no VEDO Tá maravilhosa Tá certo? E que eu tenho sim Muita programação de fazer VEDO Bem diferentes Bem mais Tipo assim Com coisas interessantes e tal Mas são 30 dias de vlog direto Ininterrupto E pra gente manter isso Tem que fazer o que tiver O que deve fazer Mas vão ter as coisas legais também Então Estão vendo que as coisas não saem como a gente planeja? Olha a hora que está saindo o meu VEDO de hoje É só assim que eu consigo falar com eles Tá vendo? Fala não Ouvi, né? Na live Um beijo Vejam Só Pra vocês verem Em timeline Assim O tempo Em que eu vim Ininterrupto esse vídeo hoje Por conta de coisas imprevistas Que me fizeram Chegar em casa tarde pra caramba Hoje Fica ligado nisso É isso aí Um abração Obrigado E aquele Fui 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 Fui